É um sonho da minha vida, o Race Cross América, mas fazem 20 anos que eu tento ir ao Race Cross América, só que não tenho estrutura, dinheiro, né? E quando eu venho para o Red Bull Transsibéria, eu junto tudo, eu praticamente não treino, eu corro o Brasil inteiro atrás do dinheiro, juntando dinheiro para vir para o Red Bull Transsibéria. Então, o meu sonho é o Race Cross América, mas é uma coisa difícil ir para lá, por causa que a estrutura não permite.